Hoje fui eu o cozinheiro. Espero que gostem. Garopa marinheiro. São oito os planetas, mas os outros estão mais longe. Não se vêm sem lunetas. Então, meninos, estão prontos para ir para a cama? Vai-vos embalar. Muito bem. Lavaram os dentes? Sim! A minha pasta sabe a canela e a minha escova é amarela. A nossa, a tua e a minha. Vejam lá fora as estrelas, dizem para ir para a caminha.